de mentais. Presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, Lucinha em particular, a quem eu desejo aí que se restabeleça cada vez mais em breve tempo, senhores deputados, eu quero, deputado capitão Paulo Teixeira, antes de começar os temas que preparei, falar da importância da intervenção do deputado Luiz Paulo, que na verdade, da sequência, como ele mesmo anunciou no início, a intervenção que nós fizemos esta semana sobre esse tema tão importante para o Rio de Janeiro, que é ter instrumentos potentes de planejamento estratégico do nosso desenvolvimento econômico e social, e seguramente um deles reside num órgão que o Estado do Rio de Janeiro, esse mesmo Estado, está deixando perecer, que é o CPEJ. Já conversei com o deputado Renan Ferreirinha, já conversei com o deputado Carlos Macedo, presidente das comissões, respectivamente, de economia e de assuntos municipais e desenvolvimento regional, para o lado da Comissão de Ciência e Tecnologia, promovemos uma audiência pública em conjunto, e eu convido, inclusive, o deputado Luiz Paulo, se quiser envolver também a nossa comissão de tributação, para fazer uma audiência pública potente, robusta, para entender melhor qual é a situação atual do CPEJ e tentar criar as condições, ou começar a discutir as condições, para que ele se restabeleça e seja, e cumpra o papel que ele pode cumprir, que ele deve cumprir, como um componente indispensável dos nossos estudos, das nossas estatísticas, da nossa produção de dados e, consequentemente, do nosso planejamento estratégico de desenvolvimento do Rio de Janeiro. O deputado, faço aqui essa introdução, para não perder o fio do que disse agora há pouco o deputado Luiz Paulo. A partir daí, deputado capitão Paulo Teixeira, eu quero fazer três notas, três notas que me parecem preocupantes, em função de decisões ou de situações que envolvem o governo federal. A primeira delas, na semana passada, teve divulgação não tão ampla, quando teria sido necessária e importante, mas teve divulgação, um fato inaceitável, um fato inaceitável sobre o qual o Ministério Público Federal já pediu formalmente explicações ao governo Bolsonaro. Eu me refiro à descoberta de um dossiê produzido no âmbito do Ministério da Justiça sobre dados e elementos para monitoramento de policiais, professores e outros cidadãos que integram o movimento antifascista no Brasil. Ora, o Ministério da Justiça, como diz o seu próprio nome, maiúsculo, deve ser um ministério, entre os ministérios todos, que todos devem se preocupar com isso, mas o Ministério da Justiça deve liderar na estrutura do governo federal a defesa e a proteção do Estado democrático de direito. Só em ditaduras, só em regimes totalitários e autocráticos é que o Ministério da Justiça cumpre esse papel subterrâneo, como na ditadura civil-militar, quando era comum a produção de índices, relações e relatórios dos chamados inimigos do regime. Ora, esta prática está sendo reeditada pelo governo Bolsonaro, que monitora 579 pessoas, sobretudo policiais, que participam do movimento de policiais antifascistas, policiais militares, policiais federais, policiais civis de vários estados da federação, além de outros sujeitos, outros personagens, outros cidadãos e cidadãs que integram esse movimento. Eu quero aqui repudiar, da forma mais veemente que a tribuna do Parlamento Estadual me permite fazê-lo, que o Brasil ainda continue com essas práticas ditatoriais, persecutórias, ameaçadoras, porque os cidadãos e cidadãs deste país podem se organizar em qualquer movimento que bem entenderem. Nós temos proteção da Constituição para isso. Então, eu quero aqui, de maneira muito firme, dar publicidade, dar visibilidade aqui da LERJ a este fato gravíssimo que é dentro do próprio Ministério da Justiça. Antes, nós tínhamos, na ditadura, o Serviço Nacional de Informações, que se constituía no Ministério próprio. A chefia do SNI, na época da ditadura civil militar, tinha status ministerial. Não estamos falando de nenhum dispositivo extraordinário, não. Nós estamos falando, simplesmente, do Ministério da Justiça, que, através de uma secretaria chamada de Operações Integradas, sabe, Lucinha, esses nomes que a gente não sabe bem o que querem dizer, são nomes genéricos, que não sabem, que não dizem claramente qual é a missão do órgão, pois está aí a missão do órgão revelada. É monitorar, monitorar pessoas que se opõem, não é nem movimento de oposição ao governo do Bolsonaro, não. É uma corrente de pensamento que se organiza contra a lógica, contra os fundamentos, contra as matrizes de pensamento do fascismo do Brasil. Portanto, eu quero aqui manifestar, em primeiro lugar, fazer em primeiro lugar essa nota, repudiando esta prática ditatorial que deve ser banida da vida pública brasileira, promovida, por incrível que pareça, pelo próprio Ministério da Justiça. Em segundo lugar, a segunda nota, deputado Capitão Paulo Teixeira, a segunda nota é uma nota também que me parece importante de comunicar aqui na Assembleia Legislativa e até guarda alguma relação com a situação do Estado do Rio de Janeiro e eu me refiro ao seguinte dado, deputado Capitão Paulo Teixeira, dentre as empresas que estão inscritas na dívida ativa da União, as dez principais devedoras, as dez principais devedoras devem juntas à União a bagatela de 754 bilhões de reais. Ou seja, não é o conjunto, esse não é o estoque completo da dívida ativa da União, não. Estou falando apenas das dez principais devedoras, seis delas ligadas ao agronegócio brasileiro. Entre as dez principais devedoras, seis estão direto ou indiretamente ligadas ao agronegócio brasileiro. E esse, o dado é importante, sabe por quê, deputado Eleomar Coelho? Porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem oferecendo desde o início toda a resistência ao pagamento do auxílio emergencial a brasileiros que estão sofrendo a míngua com a perda de rendimento por causa da pandemia. Aliás, as filas já começaram na Caixa Econômica Federal para a segunda etapa do pagamento desse benefício. Pois bem, este valor, este valor, 154 bilhões, segundo os cálculos feitos pelo próprio Ministério da Economia, poderiam financiar, capitão Paulo Teixeira, 14 meses, 14 meses de pagamento da renda emergencial aos brasileiros e brasileiras que estão sofrendo até hoje nas filas da Caixa Econômica Federal. Quem diz isso não é o deputado Valdeque Carneiro. Eu trago aqui um cálculo do próprio Ministério da Economia, ou seja, se a União pudesse arrecadar o valor que é devido, inscrito em dívida ativa pelos 10 principais devedores, esse montante seria capaz de arcar com 14 mensalidades no valor de 51 bilhões cada uma, que o Ministério da Economia diz que o pagamento da ajuda emergencial corresponde a 51 bilhões por mês. Então, eu quero dizer, do disparate que é ter um governo que demonstra falta de sensibilidade e oferece todo tipo de dificuldade e humilhação, humilhação, as pessoas passam por humilhação para ter acesso a 600 reais e o governo queria dar 200. Foi a bancada de oposição no Congresso Nacional que conseguiu levar esse valor para 600 reais e, mesmo assim, enquanto isso, melhor dizendo, nós temos os 10 principais devedores na dívida ativa da União, para os quais a União, o governo federal, não faz nenhum gesto, trata como camaradas que poderiam, poderiam se pagando essa dívida, arcar com 14 meses de pagamento às dezenas de milhões de brasileiros que recebem a duras penas o auxílio emergencial. E, por último, o deputado Capitão Paulo Teixeira concluindo aqui as minhas três notas, fazendo a terceira nota. Eu quero, vou voltar a esse tema, a esse terceiro, com maior detalhes, com mais detalhes, mas eu quero dizer que segue, segue a toada do desmonte da Petrobras, do governo Bolsonaro, no dia 24, no dia 24, foi feito num site de leilões, é curioso, é um site de leilões que tem oferta de carros, tem oferta de imóveis, pois bem, nesse site de leilões, um comprador identificado como Marbotene comprou por 1,45 milhão de dólares, o que representa 7,5 milhões de reais, três plataformas de petróleo na bacia de gambos. Eu sei, a gente tem acompanhado, tem acompanhado os debates da Comissão de Tributação, o deputado André Ciliano, presidente da Casa, conhece bem este tema, e os debates com ele sempre ajudam. Eu sei que, na bacia de campos, estão os chamados poços maduros, que representam, digamos, tem menos poder de atratividade para investidores. A gente sabe disso, mas esse valor, deputado Capitão Paulo Teixeira, 7,5 milhões de reais por três plataformas de exploração de petróleo, três, ora, com esse valor de 7,5 milhões, você, no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, compra, no máximo, três apartamentos do Leblon, de 100 metros quadrados cada um. Então, por um valor de três apartamentos do Leblon, o Petrobras está rifando a preço de banana, três plataformas de exploração na bacia de campos, seguindo a tônica do governo Bolsonaro, que é se desfazer das principais reservas de riquezas estratégicas para o Brasil. Diferentemente do que tem feito outros países com as suas próprias empresas petrolíferas. Diferentemente do que faz a Noruega, diferentemente do que faz a China, diferentemente do que faz o Reino Unido, diferentemente do que faz a França, o Brasil está desmontando, desmontando a sua estrutura de prospecção, de exploração, de produção de petróleo. E esta venda a preço de banana, 7,5 milhões de reais, é uma vergonha, é um escândalo, é devastador para o patrimônio brasileiro. Isto deve ser seriamente questionado nos tribunais, porque o prejuízo não é apenas no presente, é um prejuízo que afetará o Brasil por décadas, por gerações. Então, com essas três notas, eu concluo aqui a minha intervenção, mas repudiando e me indignando, seja com a perseguição a pessoas que pensam diferente do governo pelo próprio Ministério da Justiça, seja em função da dívida ativa da União e o governo federal leniente em relação a isso, do desmonte a preço de banana do patrimônio brasileiro no setor do petróleo. Fica aqui a minha indignação, a minha oposição, que o nosso mandato não vai se calar diante dessas aberrações que, na verdade, produzem efeitos danosos no presente e no futuro do Brasil. Muito obrigado. Não tendo mais orador inscrito... Obrigado.